O Festival Internacional de Música de Campina Grande aconteceu completamente online em sua 11ª edição. Buscamos um formato novo, incluindo entrevistas, e aí escolhemos pessoas representativas da área, também realizando mini cursos por meio dessas plataformas digitais, que foi de fato um dos maiores sucessos desta edição, porque nós tivemos mais de 5 mil alunos, e por fim selecionamos com muito critérios técnicos os profissionais e artistas e grupos que iriam fazer as apresentações ao vivo. Com essa ampliação de conteúdo oferecido, também houve um aumento de público e a democratização do acesso ao patrimônio artístico-cultural. Foi muito interessante pensar como é que eu vou fazer as pessoas trabalharem com prática de uma forma que você às vezes sente que é difícil a pessoa levantar de uma cadeira. No ensino de música a gente dança muito, a gente canta muito, a gente dá a mão, faz roda. Então, é o desafio, e aí depois que você se desafia a fazer uma prática de uma outra forma, você percebe que você pode ter outros caminhos e trilhar de formas diferentes em outras abordagens. Então, isso foi muito interessante. Clarissa Brito, para a Rede Vida de Televisão.